Chocolate com Pimenta, capítulo de terça-feira 27 de junho de 2023, última semana desta novela. Se inscreva no canal para não perder os próximos resumos. Danilo vai até a casa de Olga e pede permissão a Terêncio para viajar com Olga, se casar e viver com ela no estrangeiro. Ana Francisca começa a se despedir de todo discretamente. Na fábrica ela se despede dos funcionários e deixa Reginaldo, Roseli e Jezebel pensando que ela está se despedindo para sempre. Jezebel não perde tempo e vai contar para Olga que Aninha está indo embora e ela gosta da notícia. Tonico fala com Danilo que Aninha pediu para que eles dessem um abraço forte. E Danilo fica pensativo e vai revistar o carro de Ana para ver se tem alguma mala. Ela garante que está indo apenas visitar sua avó. Terêncio é avisado que não poderá mais voltar para a polícia. Peixoto vira delegado definitivo e Terêncio parte para cima dele, agarra o pescoço dele e é contido pelo policial. Guilherme e Bernardo leva Danilo até o Peixoto para que ele confesse que trocou os quadros. Depois de muito insulto ele confirma para Danilo que trocou os quadros. Danilo que ainda não acredita, eles levam Danilo até o palhaço para que ele confesse que pintou o quadro de Ana Francisca. Márcia conta para Timóteo que está grávida e ele fica nas nuvens de tanta felicidade. Danilo vai até o circo com Peixoto, Bernardo e Guilherme. O palhaço confessa que pintou o quadro a pedido de Bárbara e de uma moça morena bonita e que era só para uma brincadeira. Danilo com raiva parte para cima do palhaço e joga ele numa piscina de água e vai atrás de sua tia. Danilo diz para sua tia que já perdoou no passado, mas que agora não perdoará mais. Ele vai atrás de Olga, entra no seu quarto e diz que ela é a mulher mais falsa do mundo e a joga em cima da cama e vai embora. Peixoto mostra o verdadeiro quadro para Danilo. Triste ele diz quanta injustiça ele cometeu. E Guilherme diz que Ana Francisca está partindo com Miguel de Balão e Danilo parte para o sítio. Quando Danilo chega no sítio, a avó dele mostra que o balão já está no céu e ele no chão fica gritando por Ana Francisca. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.